Lucas Monteiro curtiu a Gessy. Trouxa, velho. Olha lá. Tropinha, ele só fica ali em cima. Só fica em cima. Só mata em cima das coisas. Meu Deus do céu. Joga muito bem. Obrigada, Gabi. Ela vai abrir código, então. Vou abrir código, meu povo. Minha polva. Agora tu veio, né? Meu escapa, não conta nesse cara. Acho que ele tá com algum personagem. Ofra. Olha lá. Não pega, tropa. Não pega. Ainda bota cheat no final do nome. Ele? Cheat. De cheatado ele não tem nada. O ruim é que minha sense tá horrível. Pô, eu dou um capa nele. Ele nem se abala com os capas que eu dou. Olha lá o dano dele. Tá bem menos dano. Não sei porquê. Vamos lá. Eu dou um primeiro capa. Ainda pega 12 ainda esse peitudo. Ele tá com algum personagem de dar... De dar mais dano no peito. Porque capa ele nunca nem viu. Você sabe se movimentar? Ah, então você não é boot, ué. Boot é alguém... Na verdade não é boot, né? Quem não sabe jogar é noob. A gente fala boot, não sei porquê. Olha o peito dele. Vocês tão vendo? É pior do que um capa, filh. Essa porra desse peito dele aqui. Olha lá. Deixa eu ver o que ele tá. Tá de raiato, mano. Por isso. O cara não dá nem capa. Só dá pulmão. Pô, tropinha. Aí é pizza. O cara não dá nem capa mais. Só dá peito. Ele tá ficando de longe dele. O famoso então. Mas ele dá peito. Vocês viram que ele me deu um peito. Foi metade da minha vida embora? É praticamente um capa de... Ah, fiquei presa. Fiquei presa. Que útil. Tô muito ruim. Bora tirar um sorriso nós dois. Partida insana, hein? Insana nada. O cara só ficava em cima das coisas. E o peito dele de rato. Deixa eu botar um raiato aqui. Que vocês verem. Eu vou matar os caras. Eu não uso raiato. Deixa eu ver meus personagens. Eu uso... Vou tirar esse Rafael. Eu vou botar o raiato pra ver. Colocar o raiato. Pronto. Porque o Rafael eu só uso no CS. Pô, os caras dão uns peitos. Que é praticamente uns capa. Partida insana. Quando eu tô com a CS boa aqui, eu não perco um round desse bagulho aqui. Tá maluco? Vamos ver. Se capa não matar, peito mata. Bora tirar X1? Uma hora eu faço uma live de X1. Que tal? Eu fiquei presa ali embaixo. Aí deu F pra mim. Minha Tom Tom parece que não tá dando capa também. Dá uns capinha picado. E aí? O que vocês vão fazer churrascão hoje? Churrascão de domingo? Pô, faz tempo que eu não como um churrasco, hein? Na verdade eu comi na marmita. Oi, Leonardo. Vou tentar dar só vermelho nele de atiradeira. Comigo não funciona só com os outros. O raiato? Mano, todo mundo que tá de raiato tira praticamente 100 de dano dos meus peitos, velho. É certo. Você viu que eu falei que os peitos dele tavam doloridos. E era raiato que ele tava usando. O raiato é muito pelão nos peitos. Mas como é que o objetivo da gente é dar capa, é por isso que eu não uso raiato. Mas pra você vai jogar uma ranqueada? Você vai jogar uma ranqueadinha? Oi, Wagner Oliveira. A minha atiradeira tá só o suco. Oi, Wagner Oliveira. Aqui vai ter churrasco hoje. Eita, lalau. Coisa boa, hein? Eu comi ontem um tchump, eu acho, na marmita. Veio um churrasco que eles só vendem em carne de churrasco na marmita. Mas não é a mesma coisa de, né? No fundo do quintal, você fazer um churrasquinho. É porque como eu moro sozinha, eu não sei o que fazer churrasco. Porra, olha o capa que eu tomei, filho. Bora, CS? Será que a galera quer ver CS? Eu falei ontem que eu não ia abrir código, porque é abrir código da F. O cara tem a ciência da águia, viu? Só que eu nem cheguei a atirar, ele me viu. Já veio na minha direção e me deu um capa. Olha o delay. Olhou, sorriu. Oi, Everton, bom dia, meu princeso. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Você quer aí CS? Deixa eu pegar essa bisão. Pega a bisão, porque o negócio é... É insano, viu? Oi, Jocélio. Oi, Manuel. Manuel Manguele. Ai, não, né, cara? Mano, esses caras que sobem nesses contêiner aqui é ousada. Porque a chance dele me dar a capa é muito maior, porque ele tá de cima pra baixo, né? Mas só acerta na minha cara, filho. Seu jogo tá aberto? Mas eu falei pra vocês que eu aviso quando eu for abrir. Não precisa deixar o joguinho aberto. Como é seu nome no Insta? Ei, meu Deus, tá com Alzheimer? Oi, Rosilda. Oi, Rosilda. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Quem puder fortalecer no likezão, tropinha. E no compartilhamento. E vê se tem estrelinhas grátis, porque eu quase não ganho estrelinhas. O Face tá dropando muitas estrelinhas e só vocês apertarem resgatar. E daí, só envia. Não vai gastar nem um realzinho. Ai, Calica. Você quer jogar CS, Léo, daqui a pouco? Eu vou jogar um pouquinho solo, porque o pessoal gosta mais de assistir solo, essas coisas. Salve, Wesley. Oi, Pierre. Joga muito. Obrigada, Everton. Olha o Wilson aí. Eita. 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 Ele acreditou que ele me dá um capa daquela distância? Ah, não estreifa não, meu parceirinho. Que é bizarro, viu? Olha lá, ele atirando por trás do gelo. Vocês estão vendo? Tipo, ele me vê, mas eu não vejo ele. Ele tá rilando um kit ali. Vou jogar uma bomba. Minha irmã mal curtiu a GC. Oi, Mau Mau. Deixa ele ganhar a primeira, porque ele tá muito confiante. Não...